Uma das expectativas do consumidor quando chega a uma loja é saber mais sobre o produto que planeja comprar. Mas como o vendedor deve apresentá-lo? Descrevendo suas características? Não sei. Ou é melhor deixar o cliente à vontade para fazer suas perguntas? Será que existe um jeito certo de apresentar o produto? Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Precisa de ajuda? Estou dando uma olhada na geladeira. Ah, essa geladeira, ela tem várias divisões. E também ela tem gaveta só para legumes. Tem também ali um lugar especial só para os ovos. Aqui, e no freezer, ela congela os alimentos. Ah, foi bom você falar de freezer porque eu estou procurando uma mais simples. Sabe aquela geladeira que tem um freezer dentro? Mas essa aqui, ela congela os alimentos e faz gelo também. Sem falar na pintura, que é eletrostática, na extensão dela toda. E ainda tem esses puxadores que são super bonitos também. Lindos. Mas você não tem uma mais simples? Porque eu não uso... Ah, essa aqui você pode separar, por exemplo. Você pode separar temperos por aqui, entendeu? Aí você coloca molhos, aqueles maiores, em garrafinhas, por aqui. Tá bom. Então, muito obrigada, viu? E também, se você quiser... Obrigada. Se fodeu! Nesse caso, o vendedor destacou o que é o produto. Usou basicamente substantivos para despertar o interesse do cliente. Mas você acredita que alguém compre uma geladeira só porque ela tem porta, prateleiras e freezer? As características técnicas de um produto são importantes, porém não é um fator determinante para a compra. Quem compra uma geladeira não compra porque ela tem freezer, porta ou até mesmo prateleiras. A compra envolve uma experiência, é uma necessidade. Cabe ao vendedor identificar essa necessidade para melhor atender o cliente. Olá. Oi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo? Precisa de ajuda? Eu tô dando uma olhada na geladeira. Ah, essa geladeira aqui é maravilhosa. É das melhores que a gente tem aqui. Como você pode ver, aqui o espaço é o melhor que tem. É tudo amplo, dividido. Olha como tem as divisórias todas. Já olhou aqui fora? Pintura diferenciada. Mas diferenciada como? Dura pra sempre. Pra sempre? Resistente. Top de linha. Mas resistente é o quê? É tudo. Tenho certeza que uma geladeira como essa dentro da sua casa vai deixar a sua cozinha muito mais bonita. Essas funções todas. Ó, frost free. Maravilhoso. Não, realmente, ela é muito bonita, mas ela é realmente boa mesmo. Eu não tô convencida. Maravilhosa. Será? Pô, cara, de novo, cara! O vendedor agora apelou para as qualidades do produto. Não perguntou sobre as necessidades do cliente, como o tamanho da família. Usou e abusou dos adjetivos. Mas será que alguém compra uma geladeira só porque ela é ampla, moderna e tem pintura resistente? Ninguém compra um produto porque ele é de determinada forma. Quando se valoriza uma característica, abre-se espaço para que a outra parte arrume desculpas para não comprar. O cliente irá pensar, será que é verdade? Afinal, o vendedor não falaria mal do seu produto. Resultado, você irá dificultar a sua venda. É preciso estabelecer um diálogo com o seu cliente. Caso contrário, vira um monólogo do vendedor. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Preciso de ajuda? Tô dando uma olhada na geladeira. Obrigada. Fica à vontade. Qualquer coisa, eu tô aqui. Ah, por favor. Pois não? Eu tô querendo comprar uma geladeira, mas eu não tenho certeza se esse é o tamanho que eu preciso. Qual é o tamanho da sua família? Ah, em casa nós vamos em três. Eu, meu marido e meu filhinho. Ah, o filho pequeno. Isso. Essa geladeira, ela é de 400 litros. Ela vai atender as suas necessidades. 400. Uma família com três pessoas, ela é muito boa. tem vários compartimentos. A senhora costuma fazer comida e guardar ou comprar congelados? Ah, não. Eu passo e eu congelo pra semana inteira. Então, esse freezer também é o ideal. Ele tem vários compartimentos. Ele tem aqui, ó, essa gaveta. Então, dá pra guardar por bastante tempo também as comidas. Que ótimo. O tamanho da sua cozinha? Ah, isso. Bem lembrado. Eu trouxe aqui as medidas porque a minha cozinha não é muito grande. Não sei se vai caber. Deixa eu dar uma olhadinha, por favor. É o tamanho ideal mesmo. Essas medidas que a senhora tá me mostrando são perfeitas. Ainda vai sobrar 10 centímetros dentro da geladeira e da parede. Ai, que ótimo. Mais uma coisa. Os seus outros eletrodomésticos, eles são coloridos? Não, tudo branco. Adoro branco. Minha cozinha é toda clean. Geladeira, fogão, batedeira, tudo clean. Essa geladeira realmente é perfeita pro estilo de vida que a senhora tem. E as condições de pagamento? A senhora pode pagar à vista com 10% de desconto ou em cinco vezes no cartão de crédito. Não tenho mais dúvidas. Eu vou levá-la. Ah, então parabéns pela sua compra. Por favor. Glória a Deus. Desta vez, o vendedor enfatizou a utilidade do produto para aquela cliente e foi bem sucedido. Será que esse é sempre um bom argumento de venda? A necessidade é o real motivo da compra. Criar uma relação de empatia com o seu cliente é fundamental para o sucesso na venda. Pergunte o que ele espera do produto. Qual a razão da compra? Por exemplo, ele reformou a cozinha e a geladeira atual não combina mais. Destaque também os benefícios do produto. O que é? Para que serve? O que tem o produto que possa atender as necessidades do seu cliente? O que tem o produto que possa atender as necessidades do seu cliente? O que tem o produto que possa atender as necessidades do seu cliente? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma